Abra sua Bíblia Sagrada, queridos Lucas capítulo de número 4 Quantos estão preparados para ouvir uma palavra? Diga amém Graças a Deus Lucas capítulo de número 4 Versículo de número 16 Aleluia Lucas 4,16 diz assim E chegando a Nazaré Onde fora criado, entrou num dia de sábado Segundo seu costume na sinagoga Ou seja, na igreja E levantou-se para ler E foi lhe dado no livro do profeta Isaías E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito O Espírito do Senhor é sobre mim Pois que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me a curar os quebrantados do coração E aprego a liberdade aos cativos Dar vista aos cegos E pôr em liberdade Os oprimidos E anunciar o ano aceitável do Senhor Encerrando-se o livro E tornando a dá-lo ao ministro Assentou-se E os olhos de todos na sinagoga Estava fito dele Então começou a dizer-lhes Hoje Se cumpriu essa escritura Em vossos Ouvidos Pai a tua palavra Aí está teu povo Te louvamos Te adoramos Te pedimos Fala o nosso coração Fala a nossa alma Glorifica teu nome Senhor Porque em tudo queremos te servir Muito obrigado Em nome de Jesus Quantos dizem amém Nós queremos falar nessa noite Sobre razões E o que é que acontece Quando Jesus entra Em uma igreja O que acontece Quando Jesus entra Na sua casa Não é uma igreja Na sua casa Mas quando Jesus Entra na igreja O que é que acontece Nós vemos aqui Esse versículo Que fala claramente também Lá em Mateus Ele diz que Aonde houver Dois ou três Reunidos em Meu nome Ele diz assim Eu vou estar presente Sabe o que significa isso? Promessa Vocês estão me entendendo? Temos mais de dois ou três Aqui nesta noite Quantos dizem amém? Então nós temos a promessa De Jesus estar presente No nosso meio Não é o que você vê Mas é o que acontece Que está Eu não preciso ver Para crer Eu preciso crer E sei Que Jesus está Do nosso meio Agora Qual é o propósito? Olha só Se a Bíblia diz que Aonde houver Dois ou três Jesus disse Aonde houver Dois ou três Reunidos em meu nome Eu vou estar ali presente Então Por que razão Que ele entra? Por que que ele quer Estar presente? Para que que ele Está presente? E nós vamos Sabe para que? No livro de Lucas Ele Ele exorta A sua igreja Quando ele entra Uma das razões Irmã dos anjos É para exortar Para que se cumpra A sua palavra A sua palavra Precisa ser cumprida Na casa Que ele é senhor Ele não simplesmente Vem aonde tiver Dois ou três Para simplesmente Observar Não Ele vem para exortar Para que se cumpra O que dele está escrito A Bíblia relata também No versículo 4 Capítulo de número 16 O que nós acabamos de ler E chegando em Nazaré Onde fora criado Entrou num dia de sábado Segundo o seu costume Na sinagoga E levantou-se para ler Ou seja Jesus tinha O costume de estar na igreja Então isso quebra Isso arrebenta Com aquelas pessoas Que dizem Não, não Eu posso ficar na minha casa Jesus Quem estou falando Eu não estou falando Do Zé Eu não estou falando Da Maria Eu estou falando De Jesus Jesus tinha costume De estar na igreja Pastor Mas é porque Hoje os tempos mudaram Não importa A Bíblia diz Céu e terra Passaram Mas a minha palavra Não há de passar Jesus entrava Na igreja Como de costume Ele costumava Ele sabia O Senhor Dava o valor Da unidade Jesus estava O valor Da união Jesus valorizava Estar junto Com seus irmãos Ele entra em Nazaré Na igreja E então A ele É oportunidade Agora E chega um momento Que ele está Ele tem autoridade Ele é a palavra E agora Ele começa a exortar Para o cumprimento dela Aí é que está O problema O povo ia Entrava Eles queriam ver Deus Aparece o verbo encarnado O próprio Deus E olha aqui Sabe o que eles queriam? Matar ele Vocês acreditam nisso? Jesus entra E eu não posso demorar Porque são alguns tópicos Jesus começa a falar A verdade E o problema É que nem todos Querem ouvir a verdade Mas ele mesmo diz A Bíblia diz Que se nós conhecemos A verdade A verdade vai nos libertar Porque a mentira Nos mantém Na nossa Problemática No evangelho de troca A mentira Nos mantém No evangelho de troca Mas a verdade Da palavra Ele nos modifica Nos liberta Faz abrir Os nossos olhos Jesus começa A exortar a igreja Quando ele entra Na igreja Ele quer Ele quer ter a liberdade De pôr as coisas Em ordem Sabe por quê? Toda vez Que ele entra Na igreja Ele vem preparar A sua noiva Para aquele grande dia O culto de hoje Não é simplesmente Irmã Selma Um culto normal não É uma celebração De preparo da noiva Eu não sei Eu pelo menos Já tive várias oportunidades Mas eu me lembro Da minha filha A Julie A Julie teve vários Ensaios aqui Vários ensaios O quê? Ela vinha Pai Depois do culto Antes do culto Foram vários ensaios Por quê? Daquelas pessoas Que iam acompanhar a noiva Então fazia vários ensaios Até o dia Que já faz um ano Que ela casou Vocês entenderam? Ela fez tantos ensaios Já houve o casamento E fez um ano Que a minha filha Já se casou Uau O que isso significa? Olha Cada culto é um ensaio Cada culto é um ensaio E breve haverá o casamento Do noivo Jesus Cristo E a noiva do Cordeiro E nós vamos morar Com ele eternamente Alguém diz amém? Então quando Jesus entra Ele entra com a sua palavra Exorta Para poder exatamente Para aquele grande dia As coisas saírem tudo certo Mais uma razão Em Lucas 14, 31 e 37 Jesus quando entra na igreja Ele entra para destruir As obras do diabo E da liberdade ao cativo Pastor, mas ele entra Na igreja para isso Ele entra na igreja Para dar liberdade A Bíblia diz o seguinte Em Lucas Capítulo de número 4 Versículo 31 Que Jesus ele desce Para Cafarnaum E a Bíblia diz que E ele estava Porque a sua palavra Era com autoridade Olha só A sua palavra Era com autoridade E estava na sinagoga Então olha só Olha aqui para mim Mais uma vez Jesus está dentro da igreja Irmão Jesus Eu estou falando Que já Agora ele está lá Já está na igreja E o que que acontece? No meio da igreja Ronildo Ronildo E Marisdete Inclusive feliz Pelo aniversário Vamos orar Pelo meu amigo Ronildo E os que estão Aniversariando A nossos queridos Que aniversareiam Fico feliz A nossa família Agora deixa eu Olha só Sabe o que aconteceu? Mais uma vez Jesus estava na sinagoga E ele viu Jesus estava Ele tinha Lá dentro Um homem Tinha um homem Que tinha um espírito imundo Lá dentro Da igreja Não estava fora Da igreja Não estava na porta Da igreja Ele estava Dentro da igreja Só que o seguinte Aquele espírito Pastor Amara Aquele espírito imundo Irmã Liz Ele estava quietinho Lá dentro Até quando Jesus Aquele espírito imundo Começou Está me incomodando Está me incomodando Você pode ler em casa Espírito maligno Está me incomodando A presença dele O problema é esse Sabe o que o diabo quer? O diabo quer uma igreja fria O diabo quer uma igreja Socialmente falando O diabo quer Que você cante Mas não adore Que você dê dinheiro Mas não glorifique Você está me entendendo? Você pode O diabo diz Dá dinheiro Liga não Eu não ligo O que tu dá não Eu não quero É que você adore Você pode cantar Mas não adore Eu quero que você Frequenta Mas não tenha comunhão Você está me entendendo? E ele está lá Quietinho lá dentro Até quando Jesus entra Aí quando Jesus está dentro Da igreja Ele começa a se incomodar Ele começa a se incomodar E dá um grito Lá de trás Olha o grito Que ele dá Presta atenção nisso Olha o grito Que ele grita Lá de trás Que temos nós contigo Jesus Nazareno Olha o que ele diz Bem seis que és o santo de Deus Ele sabe Jesus olhou Só diz assim Sai Sai dele A Bíblia diz o seguinte Que o Senhor Jesus Quando ele Jesus o repreendeu Dizendo Cala a boca Shut up And get out of here Sai dele Sai dele Sai dele Quando Jesus entra na igreja Aonde Deus está O mal tem que sair E eu quero orar Olha aqui Se houver nesta noite Algum espírito maligno Perdão Nesta manhã Algum espírito maligno Algum espírito imundo O Senhor Jesus Está aqui dentro Eu te repreendo Eu te repreendo Eu te repreendo Espírito imundo Espírito maligno Tu não tem direito Nesta casa Tu não tem direito Nas vidas Porque esta casa É do Senhor A igreja do Senhor Diga amém Amém Jesus entra Para exortar Para que se cumpra A sua palavra Jesus entra Para libertar Quando uma pessoa Está cativa Ele vem para dar Liberdade Liberdade A vida Dominada Pelo diabo Então querido O que nós podemos ver O que nós podemos ver Que se houver Espírito maligno Escondido O que é isso Pastor O Senhor já falou Eu vou falar de novo Se tiver um espírito Maligno Escondido Aqui dentro O Senhor Te repreenda Agora Nome de Jesus Bate em retirada Espírito imundo Espírito maligno O sangue de Jesus Tem poder contra ti Nós como noiva Igreja Te repreendemos Em nome de Jesus Se a noiva concorda Diga amém Amém Terceiro fato Por que que Jesus Entra na igreja Jesus gosta de entrar Na igreja Jesus ele ama Estar na igreja Em Lucas 6 Capítulo 6 Nós podemos ver Que Jesus Que Jesus Lucas 6 Capítulo de número 6 Nós podemos E aconteceu também Que em outro sábado Que entrou na sinagoga Ei, ei, ei Jesus de novo Está dentro da igreja Jesus de novo Está dentro da igreja E aconteceu também Que em outro sábado Que entrou na sinagoga E estava ali ensinando E havia ali um homem Que tinha a sua mão mirrada Aquele homem Aquele homem Ele estava doente Ele tinha uma mão mirrada E nessa passagem Nós vemos aqui Que Jesus estava ensinando Aos crentes A prestar atenção Na palavra Ele estava exortando Então quando ele entra Na igreja Ele exorta Para que a sua palavra Se cumpra Ele entra na igreja Para que os espíritos malignos Sejam expulsos E agora Ele entra na igreja E vê um homem doente Jesus viu aquele homem A Bíblia diz que E vendo Jesus E vendo Meu Deus do céu E vendo Jesus Aquele homem Ele olhou Antes de eu dar uma olhada Olha aqui para mim Repita comigo Jesus vê Diga Jesus vê tudo Jesus viu como você entrou aqui E ele viu Quando ele entrou Ele viu Ele chegou e disse assim Vem cá Vem aqui A frente A Bíblia diz que Levou ele Lá na frente Você sabe o que as pessoas Jesus viu e disse Ser curado Ser curado desse mal Aquele homem que tinha a mão ressequida Na mesma hora Sua mão foi curada Quando Jesus entra na igreja Ele quer curar Eu quero te dizer Que mais uma vez Ele está aqui E o mesmo Espírito Que operou Lá naquele tempo É o mesmo Jesus E o mesmo Espírito Que opera nessa manhã Enfermidade Se entrou alguém aqui Com enfermidade No nome de Jesus Ele já te viu Ser curado desse mal Agora Ser curado Deus falou comigo Quando eu estava Lendo e preparando Essa mensagem Ministra Ministra Qual é a sua enfermidade? Qual é a sua enfermidade? Em nome de Jesus Ser curado agora Deste mal Ser curado Eu não quero saber Quem gosta e quem não gosta Jesus não queria saber Mamarilda Se era sábado Ou se era sexta Ou se era domingo Ele não queria saber Ele disse Eu quero curar Eu quero curar Porque quando eu entro Na igreja Quando eu entro Na minha casa Eu entro Para libertar Eu entro Para ajudar Eu entro Para curar Seja curado Desse mal Em nome de Jesus Eu vou dar uma parada De um minuto aqui Você que tem Alguma enfermidade Coloca a mão No seu coração Qualquer enfermidade Não quero ninguém Olhando para rádio Não É você e Deus Qual é a tua enfermidade? Jesus Nós estamos pregando A tua palavra E a tua palavra Ela é viva E ela é fiel A tua palavra Diz que tu vieste Para libertar Os cativos Para libertar Os oprimidos Para dar vista Ao cego Para salvar E libertar Mas também Diz que é para curar Por isso Na autoridade Do nome de Jesus Senhor Não é no meu nome Não é o nome da igreja Mas é no teu nome Entra com cura agora Pai Nesta manhã maravilhosa Se é paizinho querido Ah Nesta manhã Seja curado Eu te honra mais Eu ordeno A enfermidade Bate retirada agora Em nome de Jesus Se é curado deste mal Saúde entra nessa vida Em nome de Jesus Quantos diz amém Se você sentir as diferenças Me deixa saber depois Me deixa saber depois Me deixa saber depois Irmãos Porque quando Jesus está Aonde Deus está O mal Tem que sair Jesus entra na sinagoga Jesus gosta de entrar na igreja Mais uma vez Querida igreja Isso acaba de vez Com esse negócio Que eu sou igreja Verdadeiramente Você é igreja Quando sai daqui Tu é igreja Quando entra aqui Você é salvo Lavado e remido Servindo o Senhor Dentro de um templo Mas Jesus servia Jesus gostava de entrar Na igreja E quando ele vai em apocalipse Se você ver Ele vira para a igreja E diz assim ó Eis que estou a porta e bato Me deixa entrar Me deixa entrar Eu quero entrar Eu quero sear contigo E você comigo Deixa eu entrar E você vai ver a diferença Que faz Quando eu entro Nós não queremos Simplesmente um prédio Com vidas Nós queremos um prédio Cheio da presença de Deus Nós queremos a presença Do próprio Deus Jesus entra Jesus entra Para pôr as coisas em ordem E adornar a sua noiva Jesus entra Para curar os enfermos Jesus entra Para libertar os oprimidos Agora presta atenção Em algo Tremendo Essa aqui é tremendo Está preparado? No capítulo de número No capítulo de número 6 Ele cura Um homem que estava Que tinha uma doença Agora Por que Jesus Entra na igreja? Ele não só entra Para curar Doença Como também ele entra Para expulsar Espírito de enfermidade Como é que é pastor? Bíblia Não estou falando No meu livro É Bíblia Capítulo 1 No capítulo anterior No 6 Ele entra E cura Um homem que estava Doente Agora Jesus entra Em Lucas 19 e 45 Lucas 19 e 45 Deixa eu confirmar aqui Lucas 19 e 45 Estrando no templo Olha só Não Esse aqui Ele entra Para purificar Eu estou Eu 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 quero Eu quero Ele entra também Para purificar Ele expulsa os vendedores Ele expulsa os bagunceiros Ele expulsa aqueles Que estavam Jesus entra Para colocar as coisas Em ordem Esse é 19 e 45 Eu quero te pedir aí Me acha Por gentileza Que Marquinhos Alguém Me acha Para mim Em Lucas Que ele entrou E eu troquei aqui Os versículos Lucas 13 e 10 Olha só Por isso que eu gosto de igreja Que lei Lucas Capítulo 13 Versículo 10 É isso? Vamos lá Não Essa aqui É tudo bem A cura de uma mulher paralítica Isso Ensinava no sábado Numa Ensinava no sábado Numa das Numa das Igreja Jesus de novo Está dentro da igreja Olha só E esse que estava ali Uma mulher Que tinha o que? Ela tinha o que? Um Espírito de enfermidade Quanto tempo? 18 anos E olha como é que ela andava Irmão Quem anda curvado Só olha para o chão Quem anda curvado Não olha para o alto Quem anda para o lado Não vê quem está ao seu lado Quem anda curvado Ele não consegue Só vê pé Ele só vê chão Ele não vê céu Ele não vê sol Ele não vê lua Ele não vê estrela Ele não vê tempo bom Ele só olha para o chão Aquela mulher Dentro da igreja Joel Há 18 anos Um espírito de enfermidade Um espírito de enfermidade O que que eu posso ver nisso querido? Sabe Quando ela é Quando ela chega O que que eu posso ver em tudo isso? Que Jesus Cristo Entra na igreja E viu que ali Novamente ele vê Uma mulher que é 18 anos Cuidado querido Porque o que o pastor fala para mim Qual é a diferença entre doença E enfermidade? Porque doença Eu posso ter Você pode ter Eu tenho doença Qual que doença? Eu tenho Eu posso chamar de doença Eu tenho Problema de visão Não é verdade? Eu tenho menos visão no olho E mais visão no outro É Uns tem problema Não é verdade? De fígado Outros de rins Outros tem problema na perna Ou tem problema no osso Sim É o que é uma Não é verdade? É uma doença Mas tudo bem Agora Espírito de enfermidade Espírito de enfermidade É aquela que o inimigo Aproveita uma oportunidade E sabe o que que acontece? Ela não é doença É um espírito maligno Que às vezes está na pessoa E a pessoa Acostuma com aquilo Ela se acostuma Tanto é Que ela estava 18 anos na igreja E olha Toda vez que o inimigo Monta na carcunda De alguém Essa pessoa Irmão Quem sou eu? Eu não estou dizendo Não sei Não sei qual era o problema Daquela mulher Mas uma coisa eu sei Era um espírito De enfermidade Não era Uma doença em si Era um espírito maligno Quantas pessoas Dentro da igreja Às vezes Não é doente É um espírito De enfermidade Que vai te moendo Vai te levando Você vê Pode ir para a igreja Mas não olha para o alto Pode ir para a igreja Mas não canta para o alto Canta para baixo Pode ir para a igreja Mas continua pensando assim Continua fazendo assim Que não bate com a Bíblia Pode ir para a igreja Mas continua pensando Como tu pensa Faz aquilo que tu acha Vá de contra O que está escrito Dentro da igreja Mas o Jesus entrou Alguém pode dar um aplauso para ele Quando ele entra Jesus entrou Jesus entrou E quando ele entra Ah Bianca Quando ele entra Ah sim Quando ele entra Ele enxerga tudo Quando ele está dentro Ele enxerga tudo Ele diz Ei você aí Por que você está curvada Tanto tempo Vem para cá Em alguma parte Eu não sei qual era Até mesmo a inocência Dessa mulher Eu não estou aqui Para julgar ela Tanto é Que o próprio Jesus Diz Tu é filha de Abraão Tu é filha de Abraão Mas você vem sendo Dominada Pelo mal Vem cá na frente Jesus aqui E ela puxando Jesus disse Mulher Sem direito agora Hã? Mulher roxa Desculpa querida Quando Deus me dá Alguma coisa Assim na hora Eu recebo assim Como um choque elétrico Sabe o que é mulher Na Bíblia? Mulher é igreja Mulher é igreja Mulher na Bíblia É igreja Ela não é representada Por homem A igreja é representada Como uma mulher Ele diz que Jesus Cristo Vem buscar a sua Noiva E noiva é Mulher Ele diz Oh igreja Tu és filha de Abraão Oh igreja Tu és filha de Deus Levanta a igreja Levanta a igreja Levanta a igreja Ele está dizendo Quando eu entro na igreja A minha igreja não olha para baixo Quando eu entro na igreja A minha igreja Não tem visão do chão A minha igreja tem visão do alto A minha igreja não olha para baixo A minha igreja A minha igreja olha para cima Eleva o meu som Para o monte da onde me vê o socorro Esteja de pé comigo Por isso que muitos já não querem vir Em uma igreja E o inimigo está dizendo assim Quantos já falaram para mim Pastor Enquanto Eu não pude vir à igreja Eu assisti de casa Mas não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Como a irmã Lia Lá do Brasil A irmã Gleice Não pode sair de casa Ela assiste nossos cultos Via internet Tem gente chegando Assistindo nossos cultos Vários lugares Do Brasil Do mundo E aqui mesmo No Canadá Vários lugares Se você está enfermo Eu sou o primeiro A orar por você Fique em casa Fique em casa Se você não está se sentindo bem Fique em casa Agora meu irmão Se está se sentindo bem Jesus estava sempre Na igreja Jesus estava sempre na igreja E quando ele entra querido Algo grande acontece Ele está dentro dessa casa Nessa manhã E por último Quando Jesus entra na igreja Ele entra Para salvar Ele diz Eu entro para dar liberdade Aos cativos Quando eu entro Ele não vai ser mais escravo Nunca mais Porque eu entro Para dar liberdade Aos cativos Eu entro para salvar E libertar Os que se havia perdido Eu venho libertar Eu venho curar Eu venho expulsar Mas eu venho salvar Eu venho expulsar Onde eu for Não vai ser mais escravo Obrigado.